Chargas, nós estamos aqui na MT242, que liga o município de Sorriso, a Ipiranga do Norte, exatamente aqui na Praça de Pedágio. Nós vamos contar uma história agora de uma mulher que foi vítima de violência sexual por duas horas. De acordo com informações que nós temos no boletim de ocorrência, o caminhão guincho aqui da Praça de Pedágio foi prestar um atendimento e por pouco não acabou colidindo com um uno escuro que quando viu o caminhão se assustou e saiu, se evadiu rapidamente. No momento em que o caminhão retornava aqui pra Praça de Pedágio, o motorista viu uma mulher pedindo socorro às margens da rodovia. Ao conversar com ela, ela citou que foi agredida sexualmente por duas horas. Conforme consta no boletim de ocorrências, ela saiu de casa às 10 horas da noite pra ir numa padaria e ela foi abordada por esse sujeito com uma faca e ele fez ela entrar dentro do carro e simplesmente através do bairro União ele conseguiu ter acesso depois do pedágio aqui na rodovia. Onde ele abusou em cima do capô por duas horas sexualmente desta mulher. Dela também foi levado um celular e cerca de 25 reais. A partir de agora, os investigadores já estão com essas informações e estão na tentativa de localizar o suspeito de ter praticado este crime de abuso sexual aqui em Sorriso. E a partir do momento em que esse motorista tomou conhecimento de que a mulher havia sido abusada, eles trouxeram ela aqui pra praça de pedágio, onde encaminharam até a casa dela. De lá, ela foi até a polícia, procurou, fez o registro do boletim de ocorrência e novamente retornou até aqui. Onde foi constatado realmente de que o veículo não passou pela praça de pedágio no momento em que ela estava sendo conduzida por esse sujeito, onde seria abusada aqui às margens da MT-242. Além da violência sexual, a vítima relata também espancamento e agressão por parte deste homem. E ela se lembra também que o abuso teria acontecido em uma estrada de chão. As imagens são de Rafael Souza, Wesley Tec, o Paro Cidade Alerta.